Música Olá, boa noite. O Boletim em Tempo já está no ar. Um confronto entre traficantes e o Exército deixou cinco militares feridos. Foi durante a apreensão de 1.200 quilos de maconha do tipo skunk na calha do rio Japurá, a droga vinha da Colômbia. Os 1.200 quilos de maconha do tipo skunk estavam em uma embarcação colombiana que foi interceptada na comunidade Vila Bittencourt, no rio Japurá, que nasce na Colômbia e termina no Amazonas. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, os traficantes que conduziam a embarcação impediram a abordagem atirando nos militares. Cinco foram alvejados, mas apenas dois precisaram ser transferidos para o hospital em Tabatinga. Nós fazemos o acompanhamento das embarcações que cruzam a parte da fronteira. Elas têm uma determinação de pararem para serem feitos um cadastramento, uma fiscalização de rotina no pelotão. E toda vez que uma embarcação não para, nós buscamos fazer a interceptação. Nesse caso específico, na hora da interceptação, houve uma troca de tiros. Os traficantes dispararam em direção à nossa embarcação para evitar a abordagem. O confronto foi na noite desta sexta-feira. Os suspeitos abandonaram a embarcação e fugiram. Na sequência, a embarcação colombiana foi encontrada abandonada com 1.200 quilos de droga entorpecente no seu interior. O inquérito policial foi aberto para investigar a ocorrência. Ainda de acordo com o CMA, os militares baleados não correm risco de morte. Um deles deve receber alta ainda hoje. Só nesta semana, o exército já apreendeu quase duas toneladas de drogas. Uma delegacia abandonada no Morada do Sol, na zona centro-sul da capital, tem tirado o sono dos moradores da área. O prédio está com as obras paralisadas desde 2014. O local virou esconderijo para assaltantes e usuários de drogas. Portas arrancadas, sistema elétrico danificado, pichações, mato alto e muitos entulhos espalhados pelo chão. Quem vê o cenário de abandono dificilmente acredita que o prédio é, na verdade, uma delegacia. O 16º distrito integrado de polícia deveria atender toda a área do Morada do Sol, além do bairro Adrianópolis, o que não aconteceu. Abandonado desde 2014, o prédio que custou mais de 4 milhões e meio de reais aos cofres públicos, nunca chegou a ser ocupado pelos policiais. Ah, eu acho que isso aí é uma coisa muito errada, né, e poderia, é uma coisa que a gente precisa, né, aqui nesse, aqui, pelo menos aqui nessa área aqui, né, a gente precisa muito do policiamento. Segundo os moradores da área, a delegacia é usada por moradores de rua como ponto de uso de drogas e isso aumentou o número de assaltos na região. Sim, totalmente segura, porque aqui, como vocês podem ver, é só movimento de carro, poucas pessoas passam num horário desse e nós estamos à mercê. Além disso, os roubos não acontecem só no entorno do prédio, dentro dele também. Vasos sanitários e parte do forro do teto foram levados. Ah, bom, é lamentável, né, porque a violência está cada dia mais presente nas nossas vidas e, infelizmente, é triste ver uma situação dessa, né, é bem deprimente, pra falar a verdade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a obra foi paralisada nas gestões passadas e que está finalizando o processo burocrático para retomar os trabalhos. E a tarifa branca que promete reduzir o valor da conta de energia começou a valer a partir deste ano. Quem quiser aderir precisa ficar de olho nos horários de pico para gastar menos e economizar. Marcos já fez de tudo para economizar em casa, mas não tem jeito. A conta de luz continua lá em cima. Na minha casa dá mil reais todo mês e a gente busca baixar essa energia, só que não consegue. O máximo que a gente, o mais barato que nós conseguimos pagar até agora foi 800 reais. Por isso, a possibilidade de ter um desconto na energia elétrica agrada. Diminuindo um pouco as cobranças de energia seria muito bom para o povo brasileiro, porque está tudo caro, cara. Gasolina, gás, todo dia aumenta as coisas e o povo brasileiro continua sofrendo. Nesta sorveteria onde funciona a fábrica e o comércio, a conta de luz chega a quase 30 mil reais. E aí, será se tem como baixar esses consumos? Desligar os equipamentos da tomada pode ser o primeiro passo para quem quer economizar. Se você faz isso com frequência, já pode pensar na tarifa branca da Anel. Mas um detalhe, ela só vale para novos clientes ou para aqueles que gastam em média 500 kWh ou acima disso. 500 kWh dá uma conta de em média 400 reais por mês. Aqui no Amazonas, o valor do consumo vai variar de acordo com o horário. Fica mais barato se economizar energia no intermediário de 7 da noite às 7h59 da noite, no horário de pico das 8 até às 10h59 e de 11h a 11h59, quando volta para o intermediário. No restante do dia, será bandeira branca. É neste período que a Anel aconselha que o consumo seja maior para quem aderir à tarifa. Nos finais de semana e feriados, a bandeira branca vai durar às 24h. Alane sabe que a sorveteria está dentro do perfil, mas ainda está pesquisando. Geralmente, nós aqui trabalhamos com sorvete, precisamos sempre desligar as luzes, tirar algumas coisas da tomada, ligar a certo horário o ar-condicionado para que possamos economizar mais. Agora é preciso ficar atento aos horários, viu? Porque se não economizar nos períodos de pico, vai pagar é mais caro. É que de R$ 0,80 o kWh vai passar para R$ 1,72. Justamente porque o montante de consumo do cliente vai ser nesse horário. E aí acaba a tarifa sendo mais cara e com certeza no final do mês vai ter um valor maior a pagar. Já para quem se controlar, a economia pode ser de 8%. Porque no restante do dia, o kWh vai passar de R$ 0,80 para R$ 0,72. Apesar de estar em dúvida, Alane sabe que, por enquanto, isso vai ser difícil para ela. Vamos ver se ainda vai ser bom ou não para o comércio, né? Nós trabalhamos com sorvete, vamos ter que pesquisar para saber como nós vamos aderir. Para quem se enquadra no perfil tarifa branca, a troca dos contadores de energia é gratuita. A substituição do medidor, quando a visita que fosse realizada para fazer a troca, vamos identificar se o padrão de medição, ou seja, o padrão de estar o medidor, esteja adequado. Caso tenha alguma não conformidade no padrão, o cliente terá que fazer a adequação necessária para poder, sim, receber a medição. Independente da tarifa, a regra para gastar menos continua sendo a mesma, economizar. Agora vamos falar sobre algo preocupante. As doações de sangue no Emoan caíram em quase 50% depois das festas de fim de ano. O Emocentro tem feito campanhas para chamar a atenção da população, mas mesmo assim tem sido difícil. O nome já diz, doar sangue pode salvar vidas. Cleice sabe disso e hoje ela doou sangue pela oitava vez desde que virou doadora. É pela questão de ajudar o próximo, né? Quando necessita, sempre que alguém conhecido ou não precisa, aí me comunicam e eu venho doar. Mesmo assim, a situação é preocupante. Para se ter uma ideia, o ideal é que fossem colhidos cerca de 200 bolsas de sangue por dia. Mas a realidade tem sido outra. Diariamente, o Emoan só tem recebido 120. Foi uma queda muito grande, né? Os estoques todos ficaram muito críticos e a gente agora está trabalhando para elevar o estoque, para manter o estoque equilibrado, para atender a população. Quem já é doador também fica preocupado. Precisa ter uma conscientização da população, né? Que hoje tem algumas pessoas que estão precisando, mas pode ser ela um dia que vai precisar. Então, por isso que o banco de sangue precisa estar sempre abastecido. Somente isso. Os tipos de sangue O positivo e O negativo são os mais solicitados pelos hospitais. Nós precisamos mais do O positivo, porque a maior parte da população é O positivo, chega a ser quase 60% da população é O positivo. E depois vem o O negativo, porque o O negativo é um tipo considerado universal. Ele serve para todos os tipos. Quando não tem nenhum tipo, o O negativo é que vai resolver aquela situação naquele momento. Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, além de ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e estar alimentado. Em Parintins, a tradição das pastorinhas levou fiéis católicos para as ruas da cidade. A celebração lembrou o nascimento do menino Jesus. Quem andou hoje pelas ruas da velha Tupinabarana encontrou vários cordões de pastorinha celebrando a festa dos reis magos. A brincadeira começa no início do mês de dezembro e termina hoje, dia 6, dia dos santos reis. O cordão de pastorinha celebra a visita dos magos ao menino Jesus no presépio, que na manifestação cultural recebe o nome de Lapinha. Josara Silva de Souza, 20 anos, brinca na pastorinha filha de Maria do bairro da União, zona sul da cidade, desde criança. Na minha família, na minha cultura, é colher essa pastoria desde criança. O músico Roberto Sales Viano Camachú diz que no início não gostava da brincadeira, mas hoje é um apaixonado pelos cordões. Eu não gostava muito bem, mas agora eu aprendi a gostar, né? Aí eu estou ajudando o pessoal, eu gostei da cultura, eu não conhecia a cultura, porque lá para onde eu morava antigamente não existia, né? Mas eu cheguei aqui e acabei gostando da brincadeira e aí eu estou ajudando os cordões das pastorinhas. Foi nesta Parintins de 1930 que dona Fede Souza Mendes, com 18 anos de idade, colocou o primeiro cordão de pastorinha em Parintins. Fede Souza Mendes entrou para a história como Sila Marçal. Durante muitos anos, deste barracão, ela comandou o dia de reis, a celebração do dia das pastorinhas. O Boletim em Tempo fica por aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Para você, uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho